Olá gente querida do coração verde amarelo, jornal foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso mais uma vez contando com o seu comentário de onde você é, também deixe o seu like, compartilhe e claro observe o QR Code na tela e faça a sua participação através da leitura do seu smartphone, leia o QR Code e você vai se tornar membro do nosso canal e dar a sua contribuição com este trabalho que tem o firme propósito de divulgar a verdade aos brasileiros. Seja membro, torne-se membro, faça a leitura com o seu smartphone do QR Code na tela e participe. 50% de desconto no primeiro mês. Vamos agora às notícias desta edição. Presidente Jair Bolsonaro foi convidado de honra do pastor Silas Malafaia para comemorar o seu aniversário em um culto especial no Rio de Janeiro nesta quinta-feira dia 15. Um dos convidados, então, o presidente Jair Bolsonaro participou também na companhia da primeira-dama Michele Bolsonaro. O evento foi na Igreja da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no final da tarde. O presidente também participou, além da comemoração de um culto na igreja. Novo levantamento da Bras Market, encomendado pela Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, divulgado agora, mostra o presidente Jair Bolsonaro na frente da disputa presidencial e dentro da margem de erro, com possível vitória no primeiro turno. De acordo com a pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados ao entrevistado, Bolsonaro tem 43,5% das intenções de voto. Já o petista Lula aparece em seguida com 30,5%. Ciro Gomes, do PDT, aparece na terceira posição, com 7,6% das intenções de voto. Tebte, em quarto, com 4,6%. Em seguida, Soraya, Tronic, União, com 0,8%. Felipe Dávila, com 0,3%, entre outros nomes com um percentual ainda menor. Votos brancos e nulos chegam a 6,8%, indecisos 5,3%. O levantamento foi realizado entre 10 e 14 de setembro, com 2.400 entrevistas em 504 cidades das cinco regiões do país. O nível de confiabilidade é de 95%, margem de erro estimada é de dois pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE, sob o número BR-01527-2022. Foi realizada pela BrasMarkt Análise e Investigação de Mercado, a pedido da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro. Então, essa informação é diferente, destacada em alguns dos principais portais do país. Não com toda a ênfase que outras pesquisas por aí são divulgadas, mas a informação correu, nos grandes veículos até. Correio Brasilense, entre outros jornais, divulgando essa informação. E dentro da margem de erro, essa pesquisa sai totalmente diferente, por exemplo, do tal do Datafolha. Então, mostra que Bolsonaro, dentro da margem de erro, pode estar liquidando a eleição no primeiro turno, em 2 de outubro. Outras pesquisas por aí dão vitória de Lula, algumas até no primeiro turno. Então, há essa divergência. O presidente Bolsonaro já afirmou que a pesquisa que ele gosta é a pesquisa da rua. Como falamos na edição anterior, é ver o clima do povo, a população indo à rua para apoiá-lo. E ele sente que está melhor do que em 2018, como já disse. Já Lula continua o seu trabalho. Um dos sustentáculos do petista, de fato, é a pesquisa, sobretudo o Datafolha. E a população até questiona, alguns não levam a sério e tal, mas é o que está aí, na mídia, sendo usado, enfim, de todas as formas. De qualquer maneira, então, Bras Marti, nova pesquisa, dando vitória de Bolsonaro, dentro da margem de erro, no primeiro turno. E sem considerar a possibilidade de vitória em primeiro turno, ele está 13 pontos à frente do petista, de acordo com essa pesquisa. 500 cidades brasileiras, 504 cidades foram selecionadas e mais de 2 mil brasileiros responderam a esta pesquisa que foi divulgada agora, pesquisa registrada no TSE. Bolsonaro, 43%, Lula, pouco mais de 30%. E o Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República, afirmou nesta quinta, dia 15 de setembro, que o petista Lula não teria moral para encarar Jair Bolsonaro. A declaração foi dada durante um evento do PDT em Recife, capital de Pernambuco. Durante o evento, Ciro Gomes falou a apoiadores e a candidatos à sigla que concorrem a cargos no Estado. Ciro disse, Bolsonaro vai para cima de Lula, denuncia a corrupção do Lula e o Lula avacalha na frente de toda a nação brasileira porque não tem moral para encarar o Bolsonaro para discutir isso, afirmou Ciro Gomes, candidato à presidência do PDT. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia elevou a projeção para o crescimento da economia este ano, enquanto a estimativa para a inflação teve recuo. As projeções estão no boletim macrofiscal divulgado agora. A estimativa para o aumento do PIB, soma dos bens e dos serviços produzidos no país, foi de 2% para 2,7% em relação ao boletim divulgado em julho, quase um ponto a mais, reflexo do aumento do emprego, do desempenho do setor de serviços e da elevação da taxa de investimento. A revisão para cima para a atividade econômica em 2022 se deve principalmente ao resultado do PIB do segundo trimestre, crescimento de 1,2% na margem superior ao estimado e a tendência positiva dos indicadores já divulgados para o terceiro trimestre de 2022, informou a Secretaria. No primeiro semestre, o indicador acumula alta de 2,5%. Em 2021, o PIB do Brasil cresceu 4,6%, totalizando R$ 8,7 trilhões. De acordo com o Ministério da Economia, houve expansão no mercado de trabalho, com a taxa de desocupação caindo para 9,1% no trimestre encerrado em julho e o contingente de pessoas ocupadas chegando a quase R$ 100 milhões, um recorde na série histórica iniciada em 2012. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No âmbito dos investimentos, a formação bruta de capital fixo cresceu 4,8% em relação ao trimestre anterior, na última divulgação das contas nacionais. Segundo dados do IBGE, os indicadores do setor de serviços tiveram expansão anualizada de quase 4,5% nos últimos três trimestres. Olha, gente, o Alexandre Garcia, jornalista, já fez até uma previsão. Falou em 5% o crescimento do PIB para este ano. E do jeito que a coisa está indo, o número ou a previsão de Alexandre Garcia pode, de fato, se concretizar. Já está em 2,7% nessa previsão. Há outros mais otimistas, próprio Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, já fala em 3%. Paulo Guedes acredita na economia nacional, nos dados, nos números, em tudo que a situação do momento da economia brasileira está demonstrando. E ele fala que a economia deve chegar, o PIB deve crescer 3%. Vamos ver, então, nos próximos meses, temos aí setembro, outubro, novembro e dezembro, para que novas projeções possam indicar, e depois, evidentemente, a concepção final do PIB 2022. Segundo o Alexandre Garcia, há tudo para que ele chegue, de fato, a um grande e ótimo número, surpreendente até, de 5% para este ano. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, disse que a mulher é a ajudadora do esposo, assim como diz a Bíblia em Gênesis 2,18. Ela também afirmou que, por ser espiritual e o presidente Jair Bolsonaro técnico, eles se completam. Vimos essas palavras neste encontro que eles participaram em Natal, Rio Grande do Norte, e as palavras repercutiram no dia seguinte, nesta quinta-feira. As declarações foram dadas pela primeira-dama na agenda de campanha de Bolsonaro em Natal, Rio Grande do Norte. Aqui tem um homem, talvez um pouco mais técnico, mas aqui tem uma mulher espiritual. Então, eu acho que se completam, tem que ser assim, minhas amadas. A mulher é a ajudadora do esposo, não é isso? É a gente que aguenta, mas graças a Deus, Deus tem falado muito ao coração do meu marido, disse Michele em relação a Bolsonaro. Com cada vez mais popularidade nas redes sociais, Michele tem ganhado espaço na campanha de Bolsonaro, chegando a gerar contestações e imbróglios com o Tribunal Superior Eleitoral. A oposição está terrivelmente chocada com a força de Michele Bolsonaro na campanha, como ela é querida pelo povo brasileiro e por isso tem pedido que o plenário do TSE confirme uma decisão que restringe, aliás, já definiu uma, que restringiu o tempo de participação da primeira-dama nas propagandas do presidente. Essa decisão foi por unanimidade e a primeira-dama tem um tempo agora restrito para participar da agenda eleitoral no rádio e na televisão do presidente Jair Bolsonaro. Preocupados que estão com a força da primeira-dama e como ela pode influenciar a eleição favoravelmente a Bolsonaro. Preocupado com os casos de violência física e moral, das questões e discussões, debates ideológicos, o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha publicitária pela paz nas eleições. Realizada em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a iniciativa conta com a divulgação de peças publicitárias que destacam a importância da liberdade de escolha e do respeito às diferenças. Além disso, uma réplica gigante e inflável de uma urna eletrônica em exposição durante algumas partidas da Série A no Campeonato Brasileiro de Futebol. Em nota, a assessoria do TSE informou que a urna inflável serve para demonstrar apoio ao sistema eletrônico de votação. Além disso, ao iniciar a sessão de julgamentos, agora nesta quinta, o presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a campanha deve transmitir a mensagem de que, assim como no esporte, adversários políticos não são inimigos. O lançamento da campanha coincide com o Dia Internacional da Democracia, data estabelecida em 2007 pela Organização das Nações Unidas em comemoração à Declaração Universal da Democracia, assinada por 128 países, inclusive o Brasil. O documento propõe um melhor entendimento sobre os conceitos de democracia por parte das sociedades. Para Alexandre de Moraes, a data também é uma oportunidade para a população brasileira lembrar que o país vive o maior período de estabilidade democrática desde a proclamação da República, em 1889. Para o ministro, essa recente estabilidade foi favorecida pela Constituição Federal, promulgada em 1988, que, entre outras coisas, reestruturou o poder judiciário, conferindo-lhe autonomia administrativa e financeira e assegurando garantias aos juízes para o exercício de suas funções. O petista Lula é o candidato na disputa pela Presidência da República com mais gastos na campanha eleitoral até o momento. Lula já declarou despesas contratadas que somam R$ 50 milhões, ou seja, cerca de 60% do limite estabelecido pela Justiça Eleitoral para o primeiro turno. De acordo com o portal de divulgação de candidaturas e contas eleitorais, todos os gastos de Lula com a campanha têm sido bancados com o fundão eleitoral. O PT separou praticamente R$ 90 milhões com origem nessa verba para o petista usar nas eleições deste ano. No topo dos gastos da campanha do petista, estão as despesas com a M4 Comunicação e Propaganda Limitada, quase R$ 26 milhões. No ranking de contratações, os serviços de impulsionamento do Google aparecem na terceira posição praticamente R$ 2 milhões. Com advogados, Lula contratou R$ 2,4 milhões. O montante é distribuído em partes iguais entre escritórios como Zanin Martins, que atua na defesa de Lula no âmbito dos processos da Operação Lava Jato, e de Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça durante o governo Dilma Rousseff. O petista ainda tem garantidos R$ 38 milhões para fazer contratações no primeiro turno das eleições de 2022. Além disso, Lula poderá gastar outros R$ 44 milhões com a campanha eleitoral em um eventual segundo turno. Tudo com o fundão eleitoral, bancado com dinheiro público dos brasileiros. As despesas de Lula, sim, podem chegar a R$ 133 milhões. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o desbloqueio de contas bancárias e empresários a favor do presidente Jair Bolsonaro. Luciano Hang, um dos empresários envolvidos no bloqueio, comemorou a notícia. Diz que foi de bom senso a decisão do ministro. Há duas semanas, o juiz da corte suspendeu perfis na internet e congelou movimentações financeiras do grupo que apoia Bolsonaro. A motivação para bloquear as contas se deu em virtude de mensagens trocadas por WhatsApp. Publicado pelo site Metrópolis, o conteúdo teria teor que apoiaria um suposto golpe. A partir disso, então, houve a decisão da corte. Além disso, por autorização de Moraes, a Polícia Federal até cumpriu mandados judiciais em endereços de empresários. Os alvos da Polícia Federal foram Luciano Hang, Lojas Havan, José Isaac Pérez, Rede de Shopping Multiplan, Ivan Grobel, Construtora W3, José Couri, Barra World Shopping, Luiz André Tissot, Grupo Serra, Maier Josef Nigri, Tecnisa e Marco Aurélio Raimundo Mormai, além de Afrânio Barreira Filho Cocobambu. E Moraes justificou o próprio recuo, segundo ele, porque o 7 de setembro já passou. O ministro entendia que o dinheiro dos empresários poderia ter patrocinado atos antidemocráticos durante as comemorações do Dia da Independência. Aí, então, a própria decisão indicando que os atos de 7 de setembro, como vimos, a população na rua foram pacíficos, democráticos, respeitosos, uma lição para todos, inclusive, àqueles que acreditavam que os atos seriam até um golpe. O cantor Roberto Carlos acionou, mais uma vez, a corte em um novo passo de sua briga judicial com o deputado federal Tiririca pelo uso de uma paródia da música O Portão, como já falamos aqui no jornal, Tiririca, o uso da música, belíssima canção, por sinal, O Portão, em um vídeo de campanha do parlamentar. Evidentemente, belíssima a música, né, gente? Não a paródia. A defesa do rei protocolou uma reclamação na corte contra a decisão de um desembargador da Justiça de São Paulo que negou um pedido de Roberto Carlos para que o vídeo de Tiririca fosse tirado do ar. Esse tipo de ação na corte pode ser usado quando se alega, por exemplo, que uma decisão judicial descumpre ou colide com entendimentos e jurisprudência do próprio Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski foi definido o relator da ação que está em segredo de justiça na corte. No processo que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo, o cantor Roberto Carlos pedia, além da remoção do material que inclui a paródia da música, R$ 50 mil em indenização por danos morais. Seus advogados sustentavam que a paródia induz os eleitores e o público em geral a erro, causando uma associação indevida entre Tiririca e o cantor Roberto Carlos, gerando danos à reputação do músico. O desembargador Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, da 8ª Câmara de Direito Privado, no entanto, não deu razão ao cantor em decisão datada do dia 8 de setembro. O vídeo indicado pelo agravante não demonstra a existência de verdadeira reprodução da obra originária, nem lhe traz descrédito, uma vez que não se denota cunho depreciativo ou ofensivo, decidiu o juiz. Para o magistrado, não houve violação clara e patente aos direitos da personalidade Roberto Carlos do agravante. No vídeo de sua campanha, parodiando o portão, o deputado Tiririca do PL canta Eu votei! De novo eu vou votar! Tiririca, Brasília é seu lugar! Ele também satiriza o fato de Roberto Carlos ter se irritado com uma fã e a mandado calar a boca em um show em julho. Tiririca chegou a ser condenado pelo uso da música em campanhas anteriores, mas em 2019 o STJ reverteu a decisão ao entender que paródias não esbarram na lei de direitos autorais. E você, brasileiro, o que acha dessa amenidade? Roberto Carlos sempre tem tido um cuidado muito grande com sua imagem, ele é muito discreto, respeita opiniões, é um grande artista, sem dúvida alguma, e talvez ele esteja com a razão, mas é preciso ver legalmente o fato. E assim chegamos a um momento muito importante. 15 de setembro é o dia do cliente. Muitas comemorações Brasil afora. E o cliente do político é o eleitor brasileiro. Dessa forma, estamos avançando na marcha eleitoral. Metade do mês de setembro se foi, outra metade está aí, é a metade decisiva, que pode representar fatos inéditos, raros e impactantes. A gente está aí numa caminhada final. Quando o desespero aparece, aí é que a possibilidade de um fator X, Y, algo retumbante pode aparecer, armações, enfim, em muitas cidades a expectativa aumenta, sobretudo nas maiores também, em relação à votação para deputado, a votação para governo, para o Senado. No estado do Paraná, por exemplo, há uma expectativa grande, porque há um candidato, por exemplo, lá do Bolsonaro, que aparece, o presidente Bolsonaro tem um forte apoio popular naquele estado, mas tem outro nome, que é conhecido nacionalmente, quase foi candidato à presidência, que é Sérgio Moro. Então é um estado, por exemplo, onde todo mundo está de olho no desempenho do ex-juiz, pelos fatos polêmicos que aconteceram durante o período em que ele participou do governo Bolsonaro como ministro da Justiça, e sobretudo quando ele saiu tiroteio contra o presidente Bolsonaro. Então há uma torcida de alguns contra, outros são favoráveis por conta do trabalho de Moro na Lava Jato. Tem toda uma expectativa envolvendo o nome de Moro, do atual senador Álvaro Dias e o posicionamento, quem estaria apoiando Álvaro no estado, e de um candidato que é ligado ao presidente Bolsonaro e que, portanto, receberia diretamente o apoio de bolsonaristas no estado e que poderia surpreender e deixar Moro fora. Há uma vaga só para eleger no estado do Paraná e nos demais estados neste ano. É diferente de outras eleições. Na eleição anterior, tínhamos duas vagas neste estado, no estado do Paraná. Agora, uma vaga e o nome que se tem nos estados é para um candidato, nesse caso aí. Ou é Moro, ou é o candidato que está ligado ao partido, inclusive, de Bolsonaro, ou é a reeleição de Álvaro Dias, que já é senador, já tem muitos mandatos como senador. Então, expectativa no estado. No Brasil, a presidência, é muito importante essa nova pesquisa divulgada agora. pela primeira vez, estamos vendo uma pesquisa dando dentro da margem de erro uma vitória para Bolsonaro. E uma pesquisa contratada por um órgão respeitado, Supermercados, Associação do Rio de Janeiro, divulgada, inclusive, em grandes veículos de comunicação, como o caso do jornal de Correio Brasilense, entre outros, e ganhando repercussão. Não leva a repercussão mais adiante, com mais impacto, porque grandes veículos de comunicação, o brasileiro conhece, sabe como é que funciona. Boa parte da mídia não tem interesse em divulgar essa pesquisa. Mas, certamente, vai dar muito o que falar por conta de ser uma marca respeitada, uma pesquisa com um número significativo de brasileiros em municípios e todas as regiões do país. E a gente vê as outras pesquisas sendo divulgadas também, dando números diferenciados. Vamos aguardar para ver. é uma corrida eletrizante, 2 de outubro está chegando, gente, e o Brasil na marcha das eleições nesse momento bonito, nacional, democrático, onde os candidatos correm de um lado, correm para o outro, e o eleitor de olho, observando, analisando todos os fatores para chegar bem decidido no dia 2 de outubro. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça na tela aparecendo o QR Code para você participar como membro aqui do canal Foco do Brasil, contribuir, dar o seu apoio. Seja membro, faça a leitura do QR Code na tela com seu smartphone e torne-se membro aqui do canal. Primeiro mês com 50% de desconto. Agradecemos a sua atenção, não perca a primeira edição do Jornal Foco do Brasil de segunda a sábado e até a nossa próxima edição à noite. Comigo, Cleiton Basso, primeira edição com nosso colega Leonardo Miller. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.